Baseado na orelha e o whisky debaixo do braço Baseado na orelha e o whisky debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço Paisa, arrando no meu pau Enquanto eu bolo, baseado Paisa, arrando no meu pau Enquanto eu bolo, baseado Paisa, arrando no meu pau Enquanto eu bolo, baseado Mavinha de vergonha Mavinha de vergonha Vai ter que dar o cu Se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu Se quiser fumar maconha Ela fode na onda Ela fode na onda Ela fode na onda Manda fumar no maconha Ela fode na onda Tá chapa, tá chapa, dona do bodo E rebola o bumbum Tá chapa, dona do bodo E rebola o bumbum O que é seu tá guardado E quando encostar do lado Vai ser Só caçamba de piru Quem 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 piru Baseado na orelha e o whisky debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nois tá o raço Vai sarrando no meu pau Enquanto eu aguanto, eu aguanto, eu bolo Baseado, vai sarrando no meu pau Enquanto eu bolo, baseado Novinha de vergonha, novinha de vergonha Vai ter que dar o cu, se quiser puma maconha Vai ter que dar o cu, se quiser puma maconha Tá chapa, tá chapa, dona do bodu E rebola o bumbu Tá chapa, dona do bodu E rebola o bumbu O que é seu Tawadab e quando encostar do lado vai ser Só caçamba de piru Pela 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 P Legenda Adriana Zanotto